Eu tô aqui com o Hernani, ele é especialista nesse assunto, né, em direito trabalhista. Eu já tô aqui tirando minhas dúvidas com ele, porque eu tô gravidinha, mas não gostaria de passar por essa situação. Porque o que que muda agora é que a alta hospitalar, seja da mãe ou do bebê, é o que vai definir o início dessa licença maternidade. Vamos começar do comecinho aqui, Hernani? Vamos explicar como é que funciona até então. É do dia que a mãe dá à luz que começa a contar essa licença, né? Bom dia. Bom dia. Realmente é do dia em que nasce a criança, já começa a correr o prazo de 120 dias pra licença maternidade. O que que muda agora? Quem é que determina essa mudança? O Supremo Tribunal Federal definiu que a alta hospitalar, naqueles casos de internação, superior a duas semanas, é que vai contar o início do prazo pra licença maternidade. Por exemplo, aquela mãe que fica às vezes três meses, a criança ou a mãe teve algum problema e fica três meses internada, só após a alta é que vai começar a correr os 120 dias da licença maternidade. Porque a mãe fica com o coração na mão mesmo, né? Às vezes o primeiro bebê ou o segundo nasce, às vezes prematura ou com algum problema de saúde, precisa ficar internado, fica ali dois, três meses, um meizinho e depois vai pra casa. E o tempo que essa mãe tem com essa criança em casa é muito curto. Esse foi o entendimento? Exatamente, esse foi o entendimento. O 120 dias, ele é uma garantia pra mãe se adaptar ao bebê. Então, o entendimento é que aquele período de internação hospitalar, a mãe ainda não teve. É um momento de abalo emocional, em que não deu ainda pra ter aquele vínculo. Então, esse período foi garantido na integralidade, 120 dias após a alta. Agora, os primeiros 14 dias, a mãe consegue um atestado médico, né? Que atesta ali que a criança tá internada ou que ela, às vezes, precisa ficar hospitalizada e tudo mais. Mas depois desse prazo, aí as empresas já não aceitam mais atestado. Ela teria que ser afastada pelo INSS? O que que acontece com essa mãe até a alta do bebê ou dela mesma? Isso vai ser objeto ainda de regulamentação junto ao INSS, que é uma decisão recente, não existia precedente. Mas, até então, o correto seria realmente o afastamento após os 14 dias pra receber o auxílio-doença. Aí já fica um pouquinho ruim, porque a gente sabe que há um atraso do INSS com relação ao pagamento, essas perícias, né, com relação a esse auxílio-doença. Exatamente. Esse é um problema muito grande que o INSS ainda tá tentando corrigir. São os atrasos realmente da perícia, porque só após a perícia é que começa a ocorrer o pagamento desse auxílio-doença. Agora, pra que se houvesse esse entendimento, provavelmente muitas mães iam à justiça solicitar isso, né? Ah, meu bebê ficou internado três meses, eu queria mais um tempinho com ele, é ideal pra mim, é ideal pro bebê. Foi justamente isso que foi acontecendo? Foi exatamente, foi uma construção que foi ocorrendo, né, onde as mães ainda, por falta de precedente, por falta de uma regulamentação, a justiça não tinha como estabelecer esse prazo de 120 dias. E o Supremo Tribunal Federal, em uma ação, fazendo uma interpretação correta da Constituição Federal, entendeu que os 120 dias seriam após a alta. Excelente, Hernani. Obrigada pelas explicações. É ruim só por essa questão, né, Nayara, de saber que às vezes você fica ali esperando o bebezinho sair da UTI, sair do hospital, ou às vezes a própria mãe precisa ficar hospitalizada, e aí passa a depender desse auxílio-doença, que não é a licença-maternidade do INSS, e a gente sabe que as perícias demoram demais, às vezes a mãe já voltou a trabalhar e depois que passa pela perícia, fica aquela bagunça, a mãe fica sem receber, precisando às vezes daquele valor, né, mensalmente pra ajudar em casa. Enfim, mas vamos continuar acompanhando pra saber como é que vai ser esse período de licença aí pra mãe, que vai precisar desse valor pra ajudar em casa também. Nath, deixa eu só tirar uma dúvida com o Hernandes. Por exemplo, aquela mãe que tira a licença-maternidade antes de ter o bebê, ela opta por tirar a licença-maternidade 15 dias antes, um mês antes, porque tá muito cansada, enfim. É mais burocrático caso aconteça alguma complicação e o bebê fique mais tempo no hospital pra estender essa licença? A Nayara tá reforçando aquilo que você tava me avisando, porque a mãe, Nayara, ela pode escolher tirar a licença-maternidade até 28 dias antes de dar à luz. Nesse caso, vamos supor que a mãe escolheu ali, tava muito cansada, como a Nayara disse, sair um pouquinho antes e aí depois o bebê precisa ficar internado, fica mais burocrático ainda, né? Com certeza, não foi objeto essa decisão, mas com certeza, com a interpretação que a gente vai ter dessa decisão, é que vai ocorrer um período de suspensão desse período de licença-maternidade e volta a ocorrer posteriormente. Vamos esperar pra ver, viu, Nayara? Eu não entendo é isso, né? O pessoal já tá ali reunido pra decidir alguma coisa, já tinha que decidir tudo, em tudo explicadinho pra não ter nenhuma dúvida, mas espera-se primeiro que as dúvidas surjam pra depois essas dúvidas vão sendo sanadas ali, vão sendo resolvidas conforme os casos vão aparecendo, né?